E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu tô trazendo pra vocês um Top 3 Addams de Jujutsu Kaisen aqui pro Manicross Podcast Edition, e já vou avisando que esse Top 3 Addams tem Addams simplesmente sensacionais. Então, se você não conhece o canal, já deixa o like e se inscreve no canal se não for inscrito. E bom, mano, um avisinho aqui rápido pra vocês, a última Addams eu deixei um tutorial completo de como tá jogando ela, beleza? Só pra aproveitar mesmo o vídeo, pra não ter que ficar regravando aqui, porque eu já ensinei, né? Então, eu deixei aí o vídeo tutorial completo pra vocês aprenderem já a começar jogando a Addams. Então, caso vocês gostem da última Addams que eu deixei nesse vídeo, mano, lá já tem o vídeo tutorial completo, eu recomendo você assistir o vídeo inteiro. Já as outras Addams é bem facinho de vocês estarem entendendo como jogar elas, então, bom, vou deixar vocês com o vídeo, e agora sim, bora pra primeira Addams do vídeo, e let's go! No vídeo anterior, onde eu mostrei essa Addams aqui, eu tinha falado que ela não tinha inata, mano, que talvez pode ser algum bug, eu que tinha retirado, mas não! Na verdade, o sistema da Addams mudou completamente, e agora as técnicas inatas, elas ficam aqui no inventário automaticamente, velho, olha só! Aparentemente, cada um slot do inventário aqui é alguma coisa da técnica inata que a gente recebeu ao clicar na Esmeralda, inclusive, a expansão de domínio também, ela fica aqui, né, velho? E nos últimos dois slots aqui, tem o anti-domínio, que a gente pode estar ativando aqui, agachando e batendo na tela, e olha só, a gente consegue ativar o anti-domínio, e a gente também tem amplificação de energia, né, velho? Que a gente basicamente fica emanando essa energia aqui, vai gastando de um em um da nossa energia amaldiçoada, mas enfim, agora sim eu posso estar mostrando pra vocês as técnicas inatas, lá eu mostrei todas as armas, mostrei também aqui as roupinhas da Addon, e também mostrei os mobs novos, então vamos lá e começar a conferir aqui algumas técnicas inatas com vocês. E explicar também, né, velho, como é que tá funcionando normalmente aqui, como vocês podem ver, eu tô com a técnica do Sukuna, e é basicamente isso, o primeiro golpe da nossa técnica inata fica no primeiro slot, então quando a gente chifita e bate na tela, a gente lança o golpe, né, velho? Então tá bem GG, tá bem divertidinho de jogar. Eu achei, assim, na minha opinião, né, velho, eu achei mais prático ser do jeito que estava antes por item, mas aqui é o criador que manda, ele que sabe, então tá bom pra mim também. E vamos testar aqui esse clivar, mano, eu podia colocar aqui alguma maldição, vamos colocar aqui alguma maldição que veio na Addon, bom que quem não viu pode tá vendo agora, né, velho, deixa eu pegar aqui essa daqui, e eu sei que nesse slot aqui não tem nenhum poder, né, velho, então vou deixar ela aqui, ó, tá, veio essa maldição aqui, vamos testar nela esse golpe aqui, ó, tome! Rapaz, rapaz, subiu um sangueiro danado e acabou que nem arrancou o dano direito, vamos testar o clivar aqui, né, Aliton? Vamos ver. Ah, é, é, rapaz, o clivar deu mais dano, né, clivar parece que deu mais dano. Toma! É, o clivar dá bem mais dano, né. Temos a flecha de fogo aqui, que é o open, basicamente, e... Nossa, incendiei o bagulho, o bicho, velho. Quanto que deu, onde deu? Nossa, deu bastante... Nossa, deu muito dano, arrancou praticamente metade da vida do bicho. Ih, aí, aí eu vi vantagem, mano, aí eu vi vantagem. Bom, no caso eu usei o Fire Arrow, né, que basicamente é o arco de chamas, a flecha de chamas, né, e agora a gente tem a Spider Web, que se eu não me engano é a técnica que ele usou no Hajime, né, mano? Eu acho que é, então tá aí, tá aí, técnica que ele usou no Hajime, bem interessante também. Muito boa, cê é louco, técnica bonita. E Space Slash, essa aqui é a que ele usou no Goju, vamos ver. Rapaz, corta o mundo mesmo, isso aqui dá um dano absurdo, velho. Olha a técnica, olha o bicho aqui, quase morto já. E, por último, pra completar, né, mano, vamos ativar aqui, expansão de domínio. Sukuna me suste. Rapaz, olha os cortes, olha os cortes. Já morreu, já morreu, já deu pra ver ali que morreu, olha o sangue dela ali no chão. Caraca, mano, e vai embora, vai embora o mundo, velho. Vai embora o mundo, isso aqui tá da hora, isso aqui tá da hora. Cê tá é doido, mano. Aí eu vi vantagem. Rapaz, explodiu, foi tudo. Vamos colocar alguma maldição mais poderosa agora e mudar a técnica inata também da gente, velho. Vamos procurar aqui. Tinha umas grandonas, velho, só que eu não lembro qual spawn que ela fica e eu também não lembro o nome. Vamos ver essa daqui. Vamos testar, né, vamos testar. Essa daqui, ae, essa daqui é grandona. Essa daqui é da hora. Vamos pegar a esmeralda aqui também pra gente tá trocando a nossa inata. Pronto. E eu saí com o lápis azul, saí do caso do Gojô. Beleza, bem que eu queria ver mesmo. E, ó, a do Gojô é daorinha, mano. A gente já pula devagarzinho, né, velho? A gente já pula devagarzinho. Mas, enfim, começando aqui com o lápis azul e a gente controla aqui, ó. Prendi, né? Prendi, prendi, prendi. E agora sim, ó. Agora sim, eu consigo controlar ele aqui. Acabei que tá aqui o bicho ali no chão, mano. Eu não sei controlar o lápis azul direito. Mas, enfim, reversão de energia, é isso aí mesmo. Reversão de energia amaldiçoada, Red. Temos o Mugen, né? Clássico Mugen. Mugenzão bonitão. E também temos aqui o Infinity. Oh, o Infinity é da hora da gente ativar, hein? O Infinity é da hora. Agora a gente pega aqui, ativa o Purple. Junta tudo e taca fora, meu parceiro. Tome! Nu! Será que eu... Será que eu... Será que eu exocisei ele? Não exocisei. Nossa, mas ficou por um pingo também, hein? Toma esse Red aqui, ó. Toma o Red. Toma o Red! Aê! Foi embora, rapaz. Tá pensando o quê? Agora deixa eu tentar usar esse Blue aqui direito. O Blue eu não usei ele direito não, velho. Calma aí. Calma aí. Acho que... Aê, agora sim, ó. Ah, agora sim, moleque. Só que acabou rápido. Infelizmente acabou rápido. Mas tá bom. Interessante, interessante. Aparentemente o Blue a gente consegue deixar ele onde a gente quiser, né, velho? Ou mover ele. Olha só que da hora. Tá parado ali, ó. Tá paradinho. E já, já ele explode. É isso, explodiu. Se eu quiser movimentar ele, eu movimento. Se eu quiser deixar ele parado, ele fica. Isso é interessante, mano. Dá pra fazer umas técnicas interessantes aqui. O Mugen a gente já viu. Daqui a gente não quer ver de novo. E... Ah, é, né, mano? I-Limited Void. I-Limited Void. I-Limited Void é da hora. Expansão de domínio. Eu esqueci como é que o Gojo fala, mas enfim. Expansão de domínio do Gojo também tá muito bonita aqui, velho. A gente caiu nela no último vídeo aí, porque eu tinha um Gojo lutando. E bom, basicamente essa aqui é a expansão de domínio dele. Tá bem bonitinha. O teleporte também é da hora. O teleporte, basicamente, é um teleporte normal. É aqui o antidomínio, pra gente não cair na expansão de domínio dos outros. E é isso. Aqui a amplificação continua a mesma coisa. Vamos pegar aqui agora outra esmeralda pra ver qual o técnico que a gente vem. Boogie Woogie, rapaz. O Boogie Woogie. Falar que serve, hein. E as ideias? As ideias. Eu peguei o Boogie Woogie e continuou aqui com a do Gojo. Consegui ter duas ao mesmo tempo? Toma. Vai, bobão. Vai, bobão. Mas como é que eu uso aqui o Boogie Woogie? Usei o Blue. É, tô batendo as palmas aqui, mas eu não tenho nenhuma marca, né? Não tenho nenhuma marca, então eu vou trocar aqui e colocar outra, mano. Porque é o Boogie Woogie também, não. Não é o Boogie Woogie, não é o Boogie Woogie. Ah, inclusive, deixa eu tirar essas armaduras aqui também. Eu quero usar aí uma roupa, mano. Não quero usar a roupa. Não quero usar uma armadurinha de diamante, nada. Aqui, ó. O pinha do Gojo. O pinha do Gojo é da hora. Deixa eu tacar essas coisas aqui pra cima. Negócio de combate. Tem o arco. Será que esse arco aqui... Aê, ó. A gente consegue lançar os corvinhos, né, mano? Só que eu não tenho corvo. Aí fica complicado mesmo de lançar corvo. É, essa daqui não tem muita técnica, não. É basicamente o arco mesmo que a gente consegue fazer os marabalismos multi-rolouco. E também temos aqui o ataque dos corvos. Só que eu tô sem corvo. E caraca, mano. Eu peguei logo a do Toad, mano. Que não é bem uma técnica inata, né? É... Ah, é aquela... Não é bem a maldição, tá mais pra um... Sei lá, velho. Esqueci o nome do bagulho. Mas enfim, eu tô com as habilidades do Toad, mano. Vou sair cortando todo mundo, meu parceiro. Você está pensando o quê? Eu tenho muita arma também, hein? Isso aqui não é arma do Yuta? Não é, né? Não é. Não, não é não. Mas ó, essa daqui é a arma do... Ah, rapaz. Tá pensando o quê? A arminha que matou Gojo. Olha! Olha isso! Rapaz, eu sou uma lenda. Bom, essa daí foi a primeira addon do vídeo. Espero que vocês tenham realmente gostado dela. E já vale aqui eu estar avisando também, né? Que eu esqueci de estar falando no início do vídeo. Não necessariamente tá na ordem aí de qual é a melhor. A ordem de qual é a melhor vai da opinião de cada um de vocês. Eu deixei aqui uma ordem mais aleatória e tudo mais. E, bom, né? Agora, sem muita relação, bora ir pra segunda addon que também tá sensacional. Mas enfim, começando aqui, na nova atualização, agora a gente tem a nossa identificação, né, mano? Nossa carteirinha de estudante Jujutsu. Que ela vai estar informando qual grade você é. No meu caso aqui, como eu já usei aqui aquele menuzinho de upai e tudo mais, eu já sou um grade especial. E eu não matei nenhuma maldição ainda, velho. Então tem aqui, quantas maldições você matou... Meu Deus, Makamaru, o que que é isso, velho? Deixa eu explicar o bagulho aqui sem tacar um míssil em mim. Quantas maldições a gente exorcizou, seja ela maldição grade 4, grade 3, grade 2, grade 1 e grade especial. E, basicamente, essa é a nossa carteirinha de estudantes, mano. E agora sim, bora aqui pra algumas técnicas que tiveram algumas modificações. Começando com o nosso maninho Marrito. Mano, a gente teve aqui uma modificação leve e nada demais aqui no Marrito. Onde a gente consegue agora estar se transformando. Mas, é claro, eu queria mostrar aqui pra vocês algumas skills que eu nunca tinha mostrado aqui no canal, né, mano. A gente consegue fazer aqui algumas modificações na nossa mão. Fica bem bonitinho. Olha só, esses tentáculos aqui, por exemplo. Tem aqui também a furadeira. Ela vai modificando de acordo aqui com o que você vai usando. Então é bem um... Meio aleatório, eu diria. E olha só. Tô aqui, ó. Com a furadeira. Tá aquele e a furadeira aqui nos dois. Deixa eu tentar... Ah, agora eu não sei se vai ter uma furadeira, né, mano. Veio duas vezes seguidas. É, provavelmente. Obviamente não ia vir. Mas, de qualquer forma, essa aqui seria a primeira skill do Marrito. Temos a terceira... É, segunda skill, né, na verdade. E, se eu não me engano, ela a gente se transforma aqui naquela evolução de maldição que o Marrito teve no final aí da temporada de Shibuya, né, mano. Da saga de Shibuya, onde o Marrito enfrentou o Itadori e o todo. Meus amigos, isso aqui tá feio. Inclusive, isso daqui foi o que veio nessa modificação da técnica do Marrito, né, mano. E, quando eu disse que tá feio, eu quis dizer que o Marrito é feio. Não que a Adam está feia. A Adam tá bem bonita. Apesar de estar bem pesada, vou ser bem sincero pra vocês que, com o tempo aqui parado no meu PC, deixei o Minecraft rodando aqui por uma horinha. E, véi, deu uma travada legal. Eu tive que dar um que o arroba é. Então, tá aí uma crítica pra Adam já. Ela tá ficando muito pesada, mano. E, em questão de qualidade, ela é muito boa. Diga-se de passagem, eu gosto bastante de jogar essa Adam aqui. Mas a Jujutsu Benhundi, ela tá mais leve, né, mano. Então, em peso de comparação aí, eu prefiro jogar Jujutsu Benhundi atualmente. E, bom, a gente também consegue aqui tá transformando. Se não me engano, isso aqui é a de transformar os mobs... Os mobs não, né. Não é bem mobs. É as pessoas em aqueles espíritos. Que eu acho que esse maninho aqui a gente consegue tá transformando ele, véi. Deixa eu ver. Aê, consegui. Olha só, consegui tá transformando esse humano aqui nesse treco nojento aqui na minha mão. Será que eu consigo transformar o Mechamaru? Acho que não, né. Não, o Mechamaru é bem forte, mano. Acho que não consigo, não. É, com a certeza que não. É, o Mechamaru é bem difícil, tá? Acho que não vai dar, não. Mas a gente consegue tá matando o Mechamaru, véi. Calma aí. Vou tentar matar ele de novo. Aê, matei o Mechamaru. Eu sou ignorante, rapaz. Eu sou ignorante. É espadada neles. Deixa eu tirar essa roupinha aqui também, que já passou da hora, né. E, bom, basicamente essas aqui foram aí a modificação na técnica do Mahito, né, véi. Ah, a gente também tem aqui, obviamente, a expansão de domínio dele. Que a gente ativa ela por aqui. Sai daqui, só. Não quer atacar o mando, não, véi. Meu Deus, véi. Cadê o bagulho? Ah, expansão, 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 expansão. Pô, pior que eu vou tentar voltar aqui ao normal. Expansão de domínio do Mahito. Prontinho. Daquela forma a gente não consegue tá ativando a expansão de domínio dele, não, véi. Mas prontinho. Quebrei aqui a expansão. E, basicamente, essa foi aí a modificação do Mahito. Então, bora pra próxima técnica, que é a técnica aqui do Riguruma. Também não teve nada especial aqui na técnica do Riguruma. Mas é interessante estar mostrando pra vocês. E eu queria agradecer aí aos comentários, mano. Que na última vez que eu trouxe essa Adam aqui, vocês disseram que essa cornetinha aqui, ela servia pra gente tá tirando a nossa habilidade. Eu não precisava ficar dando kill em mim toda hora. Então, muito obrigado aí. Realmente foi uma ajuda gigantesca aqui nos comentários. E caso você saiba alguma coisa da Adam, caso eu tenha explicado, caso eu explique alguma coisa errada e você saiba aí como é a forma certa, sinta-se livre pra tá corrigindo aí nos comentários, porque assim você ajuda tanto a mim pra tá corrigindo nos próximos vídeos, quanto os inscritos que assistem os vídeos aqui do canal e leem nos comentários. Então, deixa nos comentários aí alguma curiosidade sobre a Adam, que isso vai tá ajudando demais pra toda a comunidade. E não se preocupem, eu não fico bravo quando vocês me corrigem. Na verdade, como eu disse aqui, eu até gosto que aí eu posso tá melhorando meus vídeos e corrigir meus erros nos próximos. Então, é sempre bom aí o seu comentário me corrigindo, beleza? E como eu disse, Riguruma na veia. Agora a gente vai usar aqui a técnica dele. E, bom, basicamente, pelo que eu consegui entender, mano, a modificação aqui no Riguruma foi basicamente a amplificação de domínio, que foi essa daqui, ó, Domínio Amplification. A gente sai essa fumacinha aqui. E, inclusive, eu já queria pedir aí pra vocês, deixem nos comentários o que que necessariamente isso aqui vai mudar na Adam, né, quem usa a técnica do Riguruma. Eu realmente não entendi, velho. Eu realmente não entendi. Eu vi que ela dá um cooldown gigantesco, fica saindo essa fumacinha aqui, porque por um instante, quando eu tava vendo o vídeo do criador, eu até achei, mano, que poderia ser a técnica do Hakari, né, velho? Que é aquela que ele fica com a fumacinha verde também e tudo mais. Mas, aparentemente, não, mano. Aparentemente, não é. E, bom, é basicamente isso. Ele tem o simples domínio, então não acredito que seja o simples domínio. E a expansão de domínio dele, ela continua aqui, só que a gente só consegue usar depois do cooldown ali passar, que é um cooldown gigantesco, mano. Um cooldown giganteiro, irmão. E, bom, tem uma maldição gigantesca aqui, então eu vou abrir a expansão de domínio nela e quem tiver junto vai vir, mano. Olha só. Ativei aqui a expansão de domínio. Os bichos tá ali brigando, tentando brigar até agora, velho. Já vou logo meter a sentença, mano. Já vou logo meter a sentença. Eu tô sem paciência, irmão. Ih, olha lá, a maldição saiu como inocente, mano. Tá de atiração? Tá de atiração? Não gostei, não. Ativar de novo, mano. Não, só aceito... Só aceito o resultado se for do meu gosto. Olha lá. Olha lá, ele é acusado de assassinatos, mano. Ih, ele confessou, então ganhei a espada do executor. É isso aí, mano. Você confessou, então toma. Toma, prontinho. Você também. Ih, ah não, foi só outra mesmo. Mas enfim. Então, como vocês podem ver agora, aparentemente tá mais difícil de cair a sentença de morte, né, mano? Porque todas as vezes que eu usei essa expansão de domínio no meu último vídeo, caiu aí com a sentença de morte. Então, acredito que o criador tenha modificado um pouco pra ser um pouco mais difícil. Porque senão essa expansão aqui, ela é muito roubada, né, velho? Porque ela é hit kill em qualquer coisa. Literalmente, qualquer coisa. E bom, agora que eu tenho aqui meu cooldown passado, eu consigo tacar os martelinhos de novo, ó. Plimba. Nu. Quase que eu acerto no pé dele. Você tá aí doido? E também tem aqui o martelo gigante, que a gente dá uma marretada aqui, ó. E tam. Mas, basicamente é isso. Como eu disse pra vocês, a técnica aqui do Higuruma não modificou tanta coisa. Foi só essa amplificação de energia aqui, que eu não... É amplificação de domínio, eu acho. Se eu não me engano, acho que eu falei errado. É, é amplificação de domínio mesmo, tá ligado? É basicamente isso daqui. E, é. Eu não entendi bem o que que ela faz. Porque que ela não permite que eu use aqui as minhas técnicas, tá vendo? Eu não consigo usar nenhuma técnica enquanto ela tá ativada. Mas, é isso aí que essa modificação trouxe aqui pra essa técnica. Outra técnica que teve aqui alguma alteração e que, finalmente, agora eu consigo tá testando ela, porque eu não entendia como usar ela antes, mano, é a do Mechamaru. Que ela tá muito bonita e poderosa, por sinal. Como vocês viram aí, o Mechamaru meio que... É, fez um estraguinho aqui no meu spawn, né, velho? Mas, enfim, continuando aqui... Opa, acabei me distanção, mano. Aquele que você quer dizer que eu tinha shiftado. Aê, prontinho, voltei. Agora eu shiftei, mano. E, bom, basicamente, a gente tem a primeira skill, onde a gente consegue fazer essa garra aqui. Onde a gente, quando solta, a gente faz esse avanço aqui, né, esse dash. E olha só que da hora, mano. Vou usar aqui, ó. Pronto. Rapaz, afundei a mão aqui na cabeça do cara, mano. E olha que é só um mano, coitado, mano. Mas, enfim, essa daqui é a primeira skill e ele morreu. Rapaz, ô, o degue é forte, hein? Tá, é um mano normal, mas o bichão é forte, mano. O bichão é forte. O meca maru, no caso. Segunda skill que a gente tem aqui já custa 500 de energia. Então, ela não é muito fraca, né, velho? Olha só a explosão zona que a gente consegue causar aqui. E detalhe, essa daqui é só a segunda skill, mano. Quando a gente segura aqui, ó. Quanto mais a gente segura, mais poderoso aqui vai ficando o golpe. E olha só, esse daqui é o dano máximo dele. Lembra até bastante o roxo do Gojo, né? Mas, se você tá achando isso daqui poderoso, espera só até ver o Ultimate Cannon, né, mano? O Ultimate Canhão. Que, basicamente, vai fazer um estrago muito maior, uma explosão muito maior. Porque ele custa 900 de energia. Mano, o meca maru tá muito forte nessa atualização. Olha isso daqui, velho. Meu amigo, é um rombo. É literalmente um rombo. Toma. Velho, que explosão linda. Que explosão linda, velho. O meca maru tá sensacional. E, bom, outra coisa que foi adicionada aqui nessa Adam também, nessa versão. Que, inclusive, eu acho que foi até o foco principal dela, né, velho. Foi, basicamente, o cubo de selamento que selou o Satoru Gojo lá em Shibuya. Então, vamos testar ele aqui. Eu já tinha testado antes. Vamos ver se ele vai continuar funcionando aqui. Porque eu testei em outro mundo. E ele não tinha funcionado. Aê, funcionou, mano. Agora ele funcionou. Só que o Gojo não tá preso, né, mano. Oh, mas agora, parando pra analisar aqui. E o cubo tá muito bonito, velho. Olha esse selamento. Que da hora, mano. Que da hora. E eu acabei errando o Satoru Gojo, aparentemente. Então, deixa eu tacar o Gojo aqui pra trás. Aí, prontinho. Tentar mirar na sombra dele. Mano, olha que da hora, velho. Oh, tá muito bom, mano. Tá muito bom. Isso é louco. E, inclusive, agora eu consegui prender o Gojo, velho. Finalmente. E, ó. Consegui prender ele mesmo. Rapaz, virou o cubo. Que da hora, mano. Oh, é um jeito, um jeito de derrotar o Satoru Gojo aqui na Adam, né, velho. Só que eu não sei se a gente ganha alguma coisa prendendo ele, velho. Realmente, não sei se a gente ganha alguma coisa. Mas, que tá bonito. Tá, né, velho. Será que dá pra prender algum player? Se dá pra prender player nisso aqui, velho. Vai ficar muito bom. Você tá louco, velho. Vai ficar muito bom mesmo. E olha só os olhos mexendo, mano. Que coisa nojenta. Mas, enfim. Acho que agora eu conseguiria pegar o cubo, né, mano. E é basicamente assim. Fiquei com o Satoru Gojo aqui preso, velho. Caraca, que da hora, mano. Que da hora. E vale ressaltar aí, mano, que eu falei algumas coisas erradas nesse vídeo. Mas, de qualquer forma, é uma Adam muito boa mesmo. Ela tem muitas técnicas, como técnicas do Sukuna, do Gojo. Então, eu recomendo vocês estarem assistindo aí mais vídeos dessa Adam, caso tenham dúvidas. Mas, ela não é uma Adam difícil de jogar. Ela até é fácil. Se você começar a jogar aí, você vai começar a pegar bem rápido o jeito dela. Agora sim, bora pra Adam, que tem um tutorial completo. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E, desde já, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês deixem o like. E até a próxima. Falhou! E fala, galera, beleza? Fim dos amados de meu. E hoje, finalmente, eu tô aqui trazendo pra vocês a Jujutsu Kaisen Ben-Honde. E muita gente tá com muitas dúvidas em relação a algumas coisas dessa Adam. Então, como prometido, eu tô aqui trazendo pra vocês o tutorial de como jogar a Adam completa, velho. Então, assiste o vídeo até o final. E, como sempre, né, mano, vamos fazer aquele combinado. Se esse vídeo aqui for útil pra você, se você não conhece a Adam e tá conhecendo agora, vamos fazer o seguinte. Se esse Adam aqui te impressionar, você vai se inscrever aqui no canal e deixar o like no vídeo, beleza? E se o vídeo for útil pra você, a mesma coisa. Então, sem enrolação, vamos às delongas do vídeo e let's go! Você vai começar aqui peladão igual eu tô aqui, né? Então, vamos começar aí a customizar nosso personagem, botar um cabelinho se você quiser, é claro. Já deixando avisado aqui que, pelo menos até o momento onde eu tô jogando aqui, né, velho. Essa Adam tá funcionando na versão 1.20.51. O criador da Adam, que é o Hideki, ele já me disse que ele tá trabalhando pra deixar a Adam funcionando nas outras versões. Porque, aparentemente, o Minecraft atualizou e a Adam parou de funcionar na versão mais nova, né, velho. Que eu acho que deve ser a 1.20.60, alguma coisa assim. Então, dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, lá no canal dele já dá pra você baixar essa Adam na nova versão. E agora sim, bora fazer uma customizaçãozinha rápida aqui, né, velho. Porque isso aqui não tem muito segredo. Você pode estar selecionando o tom de pele que você quer jogar, tendo essas três opções, beleza? E aqui, a segunda opção que você seleciona é logo os cabelinhos. Então, a gente tem aqui uma variedade até interessante de cabelos. Eu espero que futuramente a Adam venha atualizar e trazer mais cabelos. Mas, na minha opinião, aqui já tem cabelos muito bons, mano. Cabelos de personagens sinceramente sensacionais, né, velho. Mas, enfim, eu vou estar vestindo aqui de Gojô mesmo, mano. Ah, quer saber? É, não, vai Gojô mesmo, vai Gojô mesmo. Vou ir de Gojô porque todo mundo conhece o Gojô. Mas tem o cabelo do Yuta, tem o cabelo do Hakari, que nem todo mundo conhece, mas é um personagem muito bom também. Tem o cabelo do Nanami, tem o cabelo do Geto, tem o cabelo do Itadori, é claro, né, mano. Tá, Dadori barra Sukuna. E, bom, tem o cabelo do Megumi e até do Riguruma, velho. Então tem muito cabelo da hora. E agora aqui a gente vem para as cicatrizes. A cicatriz aqui tem a cicatriz do Todo, a cicatriz do Itadori... Do Itadori barra Toad, né, porque o Itadori tem a mesma cicatriz. Toad, né, vamos colocar como do Toad, que é mais comum, mais cara dele. E também temos aqui a cicatriz da Maki, né, velho, que são as queimaduras lá e tudo mais. Que combina muito também com o Gojô pós-luta Sukuna. Mas ok, beleza, bora aqui. Vou deixar sem cicatriz no momento, né, velho, que aqui já tá bom. E esse aqui foi o meu personagem. Teoricamente eu só coloquei o cabelo nele, né. E agora a gente começa a nossa aventura na Adon. E eu vou estar ensinando aqui para vocês o que vocês vão ter que fazer. E a coisa mais importante que vocês vão começar fazendo é sorteando a sua Inata Aleatória. Esse livrinho de Inata aqui, ele vem uma Inata comum. Ele não vai vir a Inata rara, não vai vir a Inata lendária. Então não tem chance de você nascer com uma Inata do Sukuna, por exemplo. E Inata, para quem não sabe, é literalmente a habilidade, né, mano. Aqui o poder, né. O poder, a técnica Jujutsu. No meu caso aqui, eu saí com a técnica do todo, que é o Bugi Ugi. Então meio que eu me teleporto, tá ligado. Então dá para fazer alguns combos aí e tudo mais. Mas enfim, eu não vou estar mostrando agora aqui como as técnicas funcionam. Pelo menos não todas. Porque eu tenho muita coisa para explicar ainda. E bom, agora vamos aqui para ensinar vocês a como vocês vão fazer para estar subindo os seus status. Que como vocês podem ver, eu estou com 20 de vida. E isso aqui é muito pouco. 100 de energia que não dá para usar quase nada. E, bom, é força eu não tenho nenhuma, né, mano. Então vamos lá. Vocês vão vir aqui no primeiro slot de vocês. Onde tem esses três tracinhos ali, ó. Na hotbar, tá vendo? Eu estou rodando a hotbar aqui. E a primeira opção ali são três tracinhos. Então vocês vão segurar na tela ou clicar com o botão direito. E aqui está as skills e o seu guarda-roupa. Desse lado aqui, ó. São as skills que você pode comprar. Dentre elas tem o punho divergente, o black flash, o domínio simples e a energia reversa. Que serve para você se curar. Eu vou passar por todas elas explicando na hora certa. Então segura aí um pouquinho também, beleza? Nesse wardrobe aqui, é literalmente o seu guarda-roupa. Então aqui você poderia estar selecionando as roupas quando você comprar elas. Então é basicamente isso. Esse primeiro slot aqui é os óculosinhos. Que tipo, itens de cara que você consegue colocar no rosto do seu personagem. O segundo é a parte do peitoral. E o terceiro é a parte das calças, tá bom? Depois de ter olhado o guarda-roupa, você pode vir aqui nos status. Os status você pode estar aumentando aqui conforme você vai upando. E também temos aqui as missões. E aqui que está o pulo do gato. Primeira lição aqui para vocês. As missões são a melhor coisa para você estar começando a sua aventura. Porque as missões elas vão te dar dinheiro. E com dinheiro você consegue comprar armas. Que vai facilitar bastante para vocês estarem farmando mais dinheiro. Mais experiência. E também mais TP. E agora sim, começando a nossa aventura. Depois de ter explicado tudo para vocês aqui do básico, né? De status aí dos menus da addon. O primeiro mob que vocês derrotarem já vai fazer vocês subirem de nível. Então você pode pegar esses que são mais fracos aqui. Tipo, grade 4, tá ligado? E vocês podem ver que mesmo eles sendo um dos mais fracos. Eles já são difíceis de estar lidando. Mas você subindo de nível aqui já vai ajudar bastante. Porque você pode estar upando sua força. Então eu recomendo vocês estarem... Antes de iniciar a missão, obviamente. Vocês estarem derrotando algum desses caramujos aqui. Que são os mobs mais fracos da addon. E beleza, mais dois hitzinhos. Eu consigo estar eliminando esse aqui daqui. E... Calma aí. E pronto. Agora sim, mano. Consegui subir de nível, né? Como eu disse para vocês. A gente sobe de nível derrotando o primeiro mob que a gente encontrar. E agora sim. A gente volta aqui naquele menu. Onde está os status. E aqui você pode estar upando o que você quiser. Minha recomendação é começar upando sua força. Porque a força, né, mano... Bom... Vai depender muito dela aqui na addon. Então bora lá. Vamos começar aqui. Confirmar. Eu upei tudo em força. É o que eu recomendo. Você pode upar do jeito que você quiser. Mas realmente é o que eu recomendo. Porque a força... A gente fica bem mais forte aqui. Quando a gente usa alguma técnica, por exemplo. Ou quando usa alguma arma. Com o hit, a força do STR, ela não modifica. Olha só. Mas quando você está usando a sua inata, ela modifica bastante. Deixa você bem mais forte. E falando das técnicas comuns da addon que podem vir aí na sua primeira random inata. São essas três técnicas aqui. Que a primeira é o bug-wug. Onde foi a que eu tirei. Temos também aqui essa stromdoll. Que basicamente é a técnica da nobara. Que é o do martelinho. E a gente também tem a fala amaldiçoada. Que é uma das minhas favoritas aqui da addon inteira. Incluindo a do Gojo, o Sukuna e tal. Essa daqui é realmente muito poderosa se você souber usar. Por mais que ela seja comum. Então é bem interessante estar saindo com ela no início. E bom. Agora você pode estar vindo aqui em missões. E estar iniciando a sua primeira missão. Primeira missão aqui, como eu disse para vocês. É derrotar o Yaga. Então é só estar com o caso da nobara aqui. Vocês podem ver que é bem fácil, mano. É só estar tacando prego nele aqui. Enquanto você tem energia. E enquanto essa energia acabar. É só estar dando uma marteladinha aqui, tá ligado? Então não tem muito segredo não. É bem fácil mesmo. Até porque é a primeira missão, né? Se ela fosse difícil ia ser complicado. Nossa senhora. O Yaga está sem tempo, irmão. Me deu um mó socão aqui. O que é isso, Yaga? Oh my gods. Aê, prontinho. Realizei a primeira missão. Que é basicamente a sua porta de entradas aí para o mundo Jujutsu, né mano? Agora sim começam as missões de verdade. Que a primeira missão oficial aqui da addon é essa daqui, ó. Exorcize 15 maldições de grau 4. Maldições de grau 4 são basicamente essas maldições aqui. Por exemplo, essa da lesma aqui, né? Lesma não, né? Esse cara mujo aqui. Esse cara col. Ele é uma maldição de grau 4. Eu derrotei ele aqui, como vocês podem ver. E já começou a contabilizar ali na quest de embaixo do meu level. Mostrando que eu derrotei um monstro da missão. Então agora é só derrotar os outros 15, né velho? E como vocês podem ver aqui, as missões elas são separadas por grades. Sendo que essa primeira missão aqui é exorcizar 15 monstros de grade 4. A próxima seria exorcizar 35 monstros de grade 4. E a partir daqui, depois dessa missão, eu já seria um grade 3. Então eu poderia talvez aí entrar em portais de grade 3 para estar realizando algumas missões. E aqui na addon seguiria o mesmo padrão. Exorcizar 10 monstros aqui de grade 3. Exorcizar depois 35 monstros de grade 3. E aí eu passaria para grade 2 e assim por diante. Derrotando os monstros também especiais, né? Como por exemplo esse Insect Course aqui. Que ele é muito importante porque ele ajuda bastante na gente farmar. Esse Insect Course aqui, ele é muito bom porque ele dá um dedo de Sukuna. O que faz você ganhar um YP. E esse YP é basicamente os pontos que você ganha um subid nível para upar os seus status. E uma curiosidadezinha aqui para vocês. O último boss que você vai enfrentar é o próprio Sukuna da área Rei An. Então é realmente bem difícil, tá? O Sukuna da área Rei An. Pelo que eu vi na fase teste da addon. É praticamente impossível você derrotar ele com um player só. Mas não te proíbe de tentar. Bom, agora vamos dar um avanço aqui para o tutorial da addon. Porque eu acho que está ficando um pouco lento, né mano? Eu já ensinei aqui para vocês o básico. E beleza. Agora antes de eu estar mostrando aqui para vocês as técnicas inatas. E explicando para quem não conhece. Eu vou estar explicando aqui também essas skills. Onde a gente pode estar comprando por TP e level também, né? Essas skills vocês compram ela no menuzinho do seu personagem mesmo. Fica aqui as skills. Eu já mostrei elas aqui no vídeo. Que é o Punho Divergente, Black Flash, Simples Domínio. E também a técnica reversa. No caso do Punho Divergente você compra ele com 5 mil de TP. E estando apenas no level 5. Então você consegue ele bem no início da sua aventura. Como vocês puderam ver, quando eu dou um hit aqui de mão vazia em algum mob. Não importa quanto de STR eu up. Olha só, eu estou com 6 de STR ali. E eu vou upar mais 10 aqui só para vocês verem que eu não estou mentindo. Olha só, eu vou upar todos esses 10 pontos que eu tenho em STR. Então vamos lá, ataca aqui para 10. Calma aí, tem que chegar no 10 aqui, ó. Porque senão ele dá essa bugadinha aqui mesmo. E prontinho, mano. Upei 10 pontos em dano. Você pode ver que eu estou ali com 16 STR agora. E cadê o Caracol que estava aqui agora? Ah, está aqui embaixo, ó. Vou continuar dando apenas 1 de dano nele, ó. 1 de dano, 1 de dano. E quando eu estou aqui com o Punho Divergente, eu vou dar aqui o dano que eu tenho em STR, só que na mão pura, tá ligado? Então eu não vou precisar de uma arma para estar dando um dano mais alto. Inclusive eu até acabei subindo de nível aqui. Então é basicamente esse o feito que o Punho Divergente vai estar dando para o seu personagem aí. Só que obviamente ele gasta uma energia, né mano? Então você tem que upar sua energia também para manter essa vantagem que ele te dá. O Punho Divergente pode ser melhor até do que algumas armas aí, velho. Então é realmente bom comprar ele porque ele é realmente muito barato. Agora eu vou distribuir um pouco mais os pontos aqui em mim. E só para vocês saberem, eu estou usando o comando para pegar esses pontos aqui, beleza? No seu caso você subiria de nível em nível para estar conseguindo os YP ou derrotando os miniboss. Continuando as explicações aqui nas skills, agora a gente vai para o domínio simples. O domínio simples, ele é realmente bem simples até de explicar mesmo, porque basicamente a função do domínio simples é evitar que você caia em algum domínio, que no caso seria a expansão de domínio. Como por exemplo aqui na Adam tem as expansões de domínio do Sukuna, do Gojo, do Diogo. Então quando algum adversário seu usar essas expansões de domínio e você tiver o domínio simples, basta você ficar com ele na mão que nenhum efeito da expansão vai funcionar em você. Apenas quando você tirar da mão e assim o seu domínio simples for desativado, aí sim vai começar a fazer o efeito. Então o domínio simples, ele é uma das melhores formas de você evitar o dano de uma expansão de domínio que pode vir a causar em você e acabar levando você à morte mesmo, porque as expansões de domínio aqui são muito fortes. E outra coisa que pode salvar você da morte também é a técnica reversa. A técnica reversa é basicamente uma técnica de cura, onde ela pode estar salvando você e curando 40% da sua vida máxima. É claro com um custo de energia, mas né, é um custo bem aceitável, eu diria. E olha só, só para vocês verem aqui, esse foi o gasto de energia que eu tive e essa foi a cura, vocês viram aí com um zoomzinho aí na minha vida. Então vale bastante a pena estar usando a técnica reversa e desbloqueando ela. Só que ela é realmente um dos itens mais difíceis de estar desbloqueando, porque você só vai conseguir desbloquear essa técnica no nível 35. Você pode ver em qual nível você vai desbloquear essa técnica, no caso comprar, né, clicando nela aqui e olha só, nível 35 custando 35 mil de TP. Depois disso é só clicar em To Obtain, que você vai obter, só que no caso eu não tenho nível muito menos TP para isso, né velho. E olha só quanto de dano agora que eu estou causando com um soco usando o Punho Divergente, galera. 35 de dano, porque eu tenho 36, né, no caso saiu aqui 35 mais 1. E olha só, 2 itens agora eu mato o Caracolzinho. Cara, se você não falar que isso aqui é muito roubado, você não está entendendo a situação do negócio. Já o Black Flash, conforme você vai usando ele aqui nos combos, ele vai aumentando o seu dano. Olha só, o meu soco aqui, ele deu 71 de dano e eu derrotei. Eu derrotei a maldição com 2 tocos, mano, usando o Black Flash. Ele é realmente muito poderoso. Então quanto mais você bate aqui com o Black Flash, mais poderoso vai ficando o seu golpe. Como vocês podem ver, vai aparecendo aí na tela uma métrica mais ou menos de quanto isso aqui vai aumentando o seu dano. Obviamente, essa métrica aqui, para quem não sabe, ela é uma métrica mais visual. Ela não vai aumentar o seu dano em 370%. Se eu não me engano, ela aumenta o seu dano aí até 2 vezes e meia a força que você tem em STR. Então por isso que eu dei 71 de dano ali, já que eu tinha ali 36 de STR. É mais ou menos por aí, entendeu? Bom, eu acho que vocês devem ter conseguido entender aí mais ou menos como funciona então o Punho Divergente e o Black Flash, a diferença entre eles. Mas um resumo mais rápido aqui para vocês. O Punho Divergente, ele vai estar dando dano aí na mão pura. A mesma quantidade que você tem em pontos de STR. Já o Black Flash, ele vai estar aí aplicando de acordo com o seu combo, multiplicando o seu poder. Pelo menos enquanto você está usando esse combo. E bom, eu ensinei vocês aí a como estar conseguindo começar na addon, né mano? Que basicamente o recomendável é derrotar aí um mob e depois começar a fazer as missões para ganhar dinheiro e comprar arma. Mas eu não ensinei vocês a como comprar uma arma. E bom, não tem segredo não, velho. Basicamente, você vai estar procurando esses portais verdes aqui, onde está escrito STORY. E é nesses portais aqui mesmo que vocês vão conseguir a loja, né? Esse portão aqui vai te levar para a loja da addon. E nessa loja da addon aqui, basicamente você consegue comprar algumas roupas de alguns personagens, que no caso seria com este primeiro vendedor aqui. Ele pode estar vendendo algumas roupas, como vocês podem ver aqui. Tem óculos, tem aqui as partes de cima da roupa, né? Como camisa, jaqueta, de vários personagens mesmo de Jujutsu Kaisen. E também tem aqui, tem as calças. E detalhe aqui que se você quiser fazer o kit aí, né? Por exemplo, fazer um Yuta, usar a roupa completa do Yuta. Tem aqui a blusa, né? A jaqueta do Yuta. E também tem a calça do Yuta aqui. Então você consegue, basicamente, virar o Yuta aqui na addon. E olha só, vou comprar essa calça do Gojo aqui da primeira temporada. E vou equipá-la aqui para vocês verem no guarda-roupa. A gente compra e ela vem direto para o guarda-roupa. Ela não vira um item, beleza? Como eu comprei a calça, ela está aqui nesse último quadradinho. E olha só, está aqui, calça do Satoru Gojo. E é isso, mano. Basicamente, é assim que você equipa suas roupas. Nesse segundo vendedor aqui, ele já vende as armas. Isso aqui é interessante, mano. Isso aqui é bem interessante. Como vocês podem ver, algumas armas têm um preço bem salgado. Mas elas justificam o valor delas. Como, por exemplo, essa arma aqui, que seria a arma do Toad. Ela consegue atingir até mesmo o Mugen do Gojo. Então, quem estiver usando o Mugen do Gojo, o infinito, né? Ele não consegue ser atingido por nada na addon, exceto por esta arma aqui. Por isso, o valor dela é 70 mil, porque ela é bem roubada. Temos aqui também a faca cega do Nanami, né? Eu não lembro se é faca mesmo que fala, mas eu acredito que não, porque não é uma faca, né? Mas, de qualquer forma, a arma cega do Nanami. Também temos aqui a espada do Megumi, que também é carinha, né? 15 mil aqui para a espada do Megumi. Mas, ok, uma espada muito boa, diga-se de passagem. Ela tem um alcance bem longo. Tem a espada do Itadori, que é a mais barata da addon, custando só 5 mil. Então, essa daqui seria a sua espada iniciante. Temos aqui também essa outra espada longa. Muito bonita essa espada aqui, custando 50 mil também. E também temos esses... Cara, eu esqueci o nome dessa arma aqui, mas vou ficar devendo aqui para vocês. Mas, de qualquer forma, ela é, com certeza, uma das melhores armas aqui da addon, beleza? Ela dá mais dano. E, por último, mas não menos importante, eu diria que até a coisa mais importante aqui dessa loja, é os livros de inata. É aqui que você vai conseguir trocar a sua inata, comprando esse livro de inata random. Eu vou comprar aqui um livrinho de inata random, alguns, na verdade, né, velho? Só para a gente estar testando aqui a minha sorte. E para vocês entenderem também o quão raro é de vir aqui algumas técnicas inatas. Como, por exemplo, a do Gojo, é realmente muito difícil de estar vindo. E vocês vão ver que vai vir bastante técnica inata repetida. Então, não se preocupem. Não é nenhum bug, é realmente difícil de vir aqui. E como a addon, ela não tem tantas inatas assim por enquanto, é normal vir muitas inatas repetidas. Mas vamos ver aqui, ó. Primeira inata que eu tirei. Buggy Wuggy. Segunda inata. Ó, a da Nobara. Interessante. A da Nobara é bem boa. Terceira da Nobara de novo. Ó, restrição. Caraca, eu tirei uma épica na quarta tentativa, mano. Isso aqui é muito bom. Muito bom. Essa é muito boa. Eu vou mostrar a restrição celestial para vocês mais tarde. Mas bora lá continuar aqui. Peguei outra da Nobara. Peguei outra da Nobara. Peguei outra da Nobara e peguei outra da Nobara. Vocês viram aí que saíram bastante técnicas da Nobara. Apesar dela ser uma técnica boa, saiu bastante, né? Não precisava de tanto. Mas fazer o quê? Eu dei azar, né, galera? Bom, azar não porque eu peguei a restrição celestial, né? Vamos combinar aqui que ela é muito poderosa. É basicamente a habilidade do Toad. E basicamente é isso que essa loja aqui vai estar vendendo. Para vocês voltarem para o mundo normal, é só ficar dentro desse portal aqui por 3 segundos que ele vai te teleportar lá para o mundo de onde você estava. Mano, tinha umas maldições aqui me batendo, velho. E do nada eu não tinha nem carregado ainda. Os bichos já estavam descendo o caça. E o que é isso, mano? Caracol gigante. Meu Deus do céu, tem muita maldição aqui. Mas enfim, vocês viram aí como é que compra as coisas para a sua aventura, né, mano? E olha isso aqui. Olha esse bicho aqui. Toma a pregada. Toma a pregada. Pô, toma a pregada. Tome. E aí, rapaz. Tá pensando o quê, bicho? Tá pensando que eu sou besta? E bom, agora eu vou mostrar algumas técnicas inatas. Enquanto eu mostro algumas técnicas inatas, eu vou estar explicando algumas coisas e mostrando algumas curiosidades que veio nessa nova versão também, beleza? Nova versão que eu falo que é porque eu recebi antecipado. E o que eu mostrei aqui tem coisas diferentes e coisas a mais. Como, por exemplo, o dedo do Sukuna. Vou ensinar vocês a como conseguirem o dedo do Sukuna. Mas bom, a primeira técnica que eu vou pegar aqui, já logo de cara eu vou pegar a técnica do Gojo. Porque ela é muito bonita e com certeza muita gente aqui vai se impressionar com ela. E eu quero aquela inscrição, né? Então já deixa o like aí e se inscreve porque com certeza você vai se impressionar. Começando com o Mugen. Vocês lembram que eu tinha falado que tem o infinito onde a única coisa que consegue atravessar é a espada do Toad? Que por um acaso é esta espada daqui? Então, este daqui é o Mugen. Quando você ativa o Mugen, você fica com toda essa névoa muito bonita aqui em volta do seu corpo. E basicamente, nada consegue mais te acertar, velho. Vocês viram aí, ó. Eu consigo empurrar os mobs muito mais facilmente, olha só. Porque literalmente nada consegue encostar em mim. Vou estar passando por sobrevivência aqui pra vocês verem. E olha só, a modição vai tentar aqui, ó. E aí, tá tentando me bater. Mas se eu desativar aqui o Mugen, aí eu já começo a tomar o dano, tá vendo? Então, é basicamente assim que o Mugen funciona. Só que o Mugen, ele também tem outra coisinha. Que eu vou ter que esperar o cooldown aqui pra mostrar pra vocês. Beleza, minha técnica do Mugen acabou de voltar. E olha só, mano. A coisinha que eu tava falando é porque a maioria das técnicas dessa Adam aqui, ela funciona de duas formas. Pressionando na tela, que seria, no caso, pressionando pra ativar o infinito. O que vocês acabaram de ver. E outra forma seria o Hit. Que no caso do Mugen, ele tem aqui o Hit do Mugen. Que é basicamente esse Hit muito apelão aqui e agressivo, né, velho. O azul, ele também tem o mesmo sistema. O pressionado do blue, ele vai tá teleportando os mobs. Só que, ah é, nossa, muito interessante. Ainda bem que apareceu essa mensagem aqui que eu já tinha esquecido de ensinar isso daqui, velho. Bom, basicamente você não vai começar na Adam jogando todos os ataques que você tiver aqui no seu inventário, né, mano. Você tem que desbloquear, entre aspas, aprender eles. E pra você aprender e poder usar essas técnicas, basicamente você tem que subir a sua maestria na inata. E bom, tô aqui com o Mugen ativado. E como vocês podem ver, ali no cantinho da tela tem muitas informações como HP, resistência, STR, MVM, KNC e muita coisa. Tem a minha energia. E lá embaixo, no penúltimo informação, tem Maestry. Que seria a sua maestria. E como vocês podem ver, eu tô com Maestria 8 porque eu usei o combo aqui na maldição ali logo cedo. E olha só, quanto mais eu uso essa técnica, mais eu vou conseguindo desbloquear aqui, mais eu vou conseguindo aumentar a minha maestria. E olha só isso aqui, ó. Tô aumentando bastante a minha maestria aqui usando o infinito, né, mano. Basicamente o hit do infinito. E olha só, matei essas duas maldições aqui e eu já cheguei em 16 de maestria. Pra mim conseguir usar o Bluey, eu teria aqui que tá usando, vamos ver, 350. Eu teria que usar essa técnica aqui até chegar em maestria 350. É mais uma questão de tempo do que de dificuldade, como vocês podem ver. Conforme você vai upando, as coisas ficam bem mais fáceis aqui, pelo menos em relação a essas maldições mais fáceis, né, mais fraquinhas. Agora a história muda um pouquinho de acordo com a maldição que você for enfrentar. Por exemplo, essa lombrigona do sorriso Colgate aqui, ela tem 2.276 de vida, mano. O Sukuna tem 5, tá ligado? Então é só pra vocês terem a noção. Obviamente o Sukuna é muito mais forte, né, porque o Sukuna, ele tem, tipo, o dobro de vida dela aqui, mas a força dela é tipo 15, 20 vezes maior. E olha só, galera, acabei de matar ela aqui e ela me deu aqui, ó, 75 de TP e 75 de experiência. Foi necessário pra mim tá subindo de nível e eu ganhei 5YP aqui derrotando essa maldição. E voltando aqui pras explicações das inatas, temos aqui o Bluey, que como eu disse pra vocês, ele também tem esse sistema de dois ataques diferentes com a mesma habilidade. Como, por exemplo, segurando aqui na tela, a gente consegue teleportar o mob pra onde a gente quiser. Já usando o Hit, a gente vai usar esse combo aqui com o Bluey, que dá muito dano, como vocês podem ver. E o Bluey dá pra fazer muitos combos, na verdade. Você pode pegar aqui o Bluey e o Redy, a gente pega aqui, ó, taca o Bluey aqui e puxa o Redy de uma vez, explode todo mundo. Ou você pode fazer uma técnica que eu achei muito interessante aqui, que eu aprendi há pouco tempo, velho. Você pode pegar aqui o vazio roxo, por exemplo, e já preparar aqui o Bluey pra você tá mirando aonde você quer que os mobs apareçam, velho. Isso aqui é muito interessante. Olha só, já aparece ali, ó, teleporte... É um negócio que eu mirei pra baixo, né? Não era pra mirar pra baixo, mas vocês viram que eu puxei esses dois mobs aqui pro meio. Então isso faria com que o meu roxo, ele viesse destruindo tudo aqui e acertando eles em cheio. Pelo menos essa foi a ideia minha, né? Eu acabei tacando o roxo pra baixo. Então você tem vários jeitos de fazer combos aqui nessa addon, o que tá muito divertido, de verdade. Fica praticamente incansável de jogar essa addon aqui, ela é muito divertida. E como eu disse pra vocês, também temos as expansões de domínio, que a do Satoru Gojo, por exemplo, é uma das mais lindas, velho. Que olha só isso, que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Ó, Muriokushu. Mano, foi muito bem pensada essa addon, muito bem pensada. E essa expansão de domínio aqui, basicamente, quando ela atinge algum adversário, ela deixa ele paralisado. Então todos os inimigos que estiverem aqui dentro, eles vão ficar paralisados. Onde você pode tá fazendo tranquilamente aqui um vazio roxo e dá-lhe na cara dele vazio roxo 200%, tá ligado? Tô brincando, não é o 200%, mas de qualquer forma, é um vazio roxo na cara e vamos combinar que um vazio roxo aqui é uma roupa que é bem doloroso, né? É bem doloroso. Eita, caiu um monte de bloco aqui, olha só. Bom, então aproveitando aqui pra avisar pra vocês que a sua expansão de domínio, ela vai se desativar no exato momento em que sua energia acabar. Ou você pode desativar ela antes disso também, com o mesmo item da expansão de domínio. E sobre as expansões de domínio, também tem o Clash, que basicamente, quando duas pessoas ativam a expansão de domínio ao mesmo tempo, vai rolar o Clash, que é basicamente a expansão, a disputa de expansão de domínio. E agora eu vou mostrar pra vocês, basicamente, como funciona esse Clash, beleza? E bom, mano, eu conectei aqui o meu celular em outra conta, só pra vocês estarem vendo como funciona mais ou menos o Clash. E olha só, e por falar nisso, pra quem joga no celular, velho... Oh, isso aqui tá muito liso, vocês não tão entendendo, mano. Tá muito liso mesmo, eu só não sei controlar aqui, porque eu tô olhando pelo computador. E bom, agora mostrando aqui pra vocês o Clash, e vou ativar o Clash aqui do Sukuna no celular, e olha só que da hora, mano. Eu vou mostrar pra vocês aqui todo o arsenal de técnicas que o Sukuna tem, beleza? Então a gente vai passar por ele ainda. Mas, mano, olha que expansão linda. Sério, isso aqui é muito apelão. E detalhe que o player, ele já começa tomando, tá ligado? E bom, basicamente, vocês viram aí, eu ativei o meu Clash, e este daqui é o Clash, mano. Então basicamente você teria que ficar selecionando o número que ele marca ali pra vocês. E, nossa, é difícil, mano. Nossa, eu sou muito ruim, de verdade mesmo. Mas eu não sei se deu pra vocês entenderem. Basicamente vai aparecendo aquele número central na tela, e vai mudando aqui aleatoriamente na sua terceira hotbar. Essa é a terceira hotbar da Adon. A ordem dos números. Então o número que aparecer ali no meio, você tem que selecionar ele na sua hotbar e clicar pra usar o item. Aí você vai estar ganhando aí alguns pontos no Clash. E basicamente vence a expansão de domínio quem ganhar aí a disputa de domínio, né, velho? No caso, se o Sukuna começou e eu desafiei pela expansão de domínio, pra disputa de domínio, eu ganharia se eu tivesse feito mais pontos. Como eu não acertei nenhum. As duas expansões foram canceladas. Mas se eu tivesse ganhado, a minha expansão, ela cancelaria a do Sukuna, que é este celular aqui. E aí sim, começaria a minha. Então é basicamente assim que funciona a disputa de domínios. E basicamente esse é o Clash. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Eu gostei bastante desse sistema de se livrar, entre aspas, da expansão de domínio, né? Já que você cancela a expansão de domínio do seu inimigo. Se você ganhar, obviamente, né? É o que tá aí o problema. Então vamos lá. Restaurar aqui minha hotbar pra desativar a minha técnica. E eu voltei até com os olhos pretos aqui, ó. Bem da hora também. É cada detalhezinho que te impressiona, né, mano? Inclusive, espero que você já tenha se inscrevido no canal, hein? E olha só, esse dedo do Sukuna aqui, como eu disse pra vocês, quando você usa ele, você ganha um YP, o que serve aqui pra você tá upando mais ainda a sua força, olha só. No caso aqui eu tô com seis porque eu subi de nível, né? Ganhei cinco agora há pouco tempo. Aí você pode tá subindo aqui, ó. Vou pra cinco. Vou pra... Aqui, ó. Vou pra... Vou pra meus cincozinhos. Vou usar meu... Vou pra cinco pontinhos. E agora minha vida foi pra 1120. Rapaz, é vida, hein? É vida. E bom, agora bora pegar aqui a técnica inata do jogo, mano. Caraca, Disastry Flames é uma técnica bem interessante também. Ela é bem bonita, só que, bom, no meu gosto pessoal, eu não gosto de usar ela porque eu acho ela um pouco complexa. Ela é do mesmo jeito que as técnicas do Gojo, praticamente todas as técnicas têm esse sistema de ter ataques no hit e também ter ataques aqui segurando na tela. No caso dela aqui, segurando na tela a primeira opção, você taca aí os insetos explosivos que o Diogo taca, né, velho? Já no hit você vai basicamente tá fazendo um combozinho que no final dele você vai tacar a entidade lá pra longe e queimar ela até ela morrer, dependendo da força dela, né? Já a sua segunda técnica que é só pressionar, você vai tá tacando aqui essa chama, essa rajada de chama aqui pela boca. Que no caso aqui, eu não acertei todo o hit nele, mas arrancou 200, cerca de 200 de vida, né? Arrancou mais ou menos 200 de vida desse bicho feio, ó, rendo aqui, misericórdia. No Diogo também tem a técnica Vulcano, onde ela funciona no hit, você consegue acertar o hit aqui, ó. E olha só, ela dá bastante dano aqui, prende o inimigo, o que faz você ter uma vantagem muito boa, porque você pode prender ele e acertar outros combos. E outra técnica que é muito poderosa também é o meteoro que o Diogo usou lá em Shibuya, que o Sukuna até fez uma graça lá com os caçadores que estavam em volta, mandando eles não se mexerem até ele mandar. Rapaz, aquela cena lá foi de arrepiável. Mas enfim, você também tem essa técnica que você pode tá avançando aqui, ó. E o meteoro... Meu Deus. O bicho evaporou. O bicho simplesmente evaporou, velho. Mas o que eu ia falar pra vocês é que o meteoro, ele cai aonde você tá olhando, beleza? Então tome bastante cuidado aí pra onde você olha enquanto tá usando aqui essa técnica. Porque como vocês puderam ver também, ele cai extremamente rápido. Então você não vai ter tempo de reação pra desviar. E a expansão de domínio do Diogo também tem aqui. Basicamente você vai tá ativando aí aquele vulcão, né, aquela parte interior do vulcão. E olha só que da hora, mano. Basicamente a expansão de domínio do Diogo faz com que o inimigo ele tome dano constantemente. Bem parecida com a expansão do Sukuna, só que o Sukuna dá mais dano do que a do Diogo. Aqui seria mais ou menos um dano de... Um dano de queimadura, né, como se fosse um dano de magma, por exemplo. Mas bom, esse daqui foi o Diogo. Bom, bem resumido na verdade, esse daqui foi o Diogo, né. Vocês vão poder observar ele melhor aí quando vocês estiverem jogando. Eu recomendo vocês testarem todas as técnicas conforme vocês forem jogando pra ver com qual você se assemelha mais. E bom, continuando aqui, a gente já mostrou o Disaster of Flames e também o Ilimitado do Gojo, né, mano. Então a gente pode tá mostrando agora a Fala Maldiçoada, que é uma técnica comum que a gente pode tá pegando no nosso primeiro livro. E ela realmente é uma técnica muito boa, principalmente quando você libera todas as técnicas dela. Só que tem um porém que vocês vão ver aí que tem algumas controvérsias, né, mano. Bom, a Fala Maldiçoada você começa tendo apenas o Stop, o que já é uma ajuda gigantesca, porque mobs rápidos não vão conseguir se mexer. E, tá, nem nenhum mob vai conseguir se mexer, na verdade, né, nem player. E é aí que você pode descer o cacete nele, mano. Olha só, pegar aqui o Punho Divergente. E, mano, tá paralisado? Você desce o Punho, tá ligado? E olha isso, que roubado, mano. Muito roubado, muito roubado. O Punho Divergente, ele é realmente muito roubado. Tô até pensando em upar meus status aí só pra usar ele, velho. Ia ser GG na minha série, hein. E pra quem não sabe, eu tô com uma série dessa addon aqui, Jujutsu Kaisenbei Rondi. Muito épica, mano. Tô fazendo o jogo do Abate com outros youtubers e tá muito divertido. O apoio de vocês na série tá sensacional. E eu queria aí divulgar aqui, né, pra quem não conhece meu trabalho. É claro, passa lá e assiste a série também que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Mas, bom, continuando aqui, vocês viram aí que o Stop deixa o mob paralisado. Olha só, vou usar ele aqui de novo. E é basicamente assim, mano. Fica completamente paralisado. E você também vai ter aqui no seu arsenal o Exploda, que é pressionando. Temos também o Dispensar, que é pro Hit. Olha só, ele literalmente joga o inimigo pra muito longe, galera. Muito longe mesmo. E dá um dano consideravelmente alto. E também tem o Moha, que basicamente daria Hit Kill no seu inimigo. Porém, o Moha, ele é em player, velho. Então a gente não consegue tá usando em nenhum mob o Moha. Porque senão seria muito roubado alguém chegar no Sukuna e usar o Moha, né. Então o Moha, ele só funciona em player e tem outra coisa também. Tem algumas especificações sobre o Moha que a maioria das pessoas não sabem ainda. Basicamente, o sistema do Moha, ele funciona assim. Ele não dá Hit Kill em qualquer player. Ele só vai dar Hit Kill no player que tiver menos energia do que você. Se o player inimigo tiver mais energia do que você, quem vai morrer vai ser você pela sua própria técnica. Então você tem que tomar muito cuidado com isso e saber contra quem você tá lutando antes de começar a luta. O cara pode ter 25 de energia a mais do que você, que ele vai acabar te matando em vez de matar ele com o Moha, tá ligado? Então é mais ou menos assim que funciona. Bom, explicado a fala amaldiçoada, agora a gente pode vir pra outra técnica também. E bom, vamos ver a da Nobara, já que ela é facinha de mostrar também. E olha só. Bom, a técnica da Nobara, ela se baseia em 3 skills. Que uma delas é o dano comum, né, que é o prego, que a gente já começa com ele. Eu não sei se eu mostrei nesse vídeo, acho que eu mostrei, foi nele mesmo. E olha só, ele dá bastante dano aqui conforme você upa seu STR. Mas também temos aqui a segunda skill que a gente libera, que é o prego com energia amaldiçoada, que funciona como um marcador. Vocês podem ver que fica até aqui com essa energiazinha aqui no mob que foi acertado. E o pulo do gato, meu parceiro. Eita, eu matei um bicho, não era pra matar, velho. Vou testar nesse aqui, ó. Esse aqui tem muita vida, dá pra me testar nele. E bom, como eu tava dizendo, o pulo do gato, ele funciona assim. A gente usa esse marcador aqui e usa o boneco de palha aqui pra tá ativando o feitiço daqueles pregos. E olha só o que que acontece. Tome, 180 de dano. Isso aqui é muito dano, principalmente se for um player. E essa explosão, ela também funciona no chão, tá ligado? Então qualquer lugar que tiver essas explosões, esses pregos, eles vão funcionar aqui. E olha só o estrago que a gente consegue fazer. Se você encher o lugar de prego, mano, simplesmente vai ser uma explosão gigantesca, causando dano de tudo que tiver no raio dela. E como vocês viram aí, a técnica da Nobara, ela é bem facinho de explicar e de usar também. É basicamente esses skills que ela faz. Mas, enfim, é isso aí. Essa é a da Nobara. Bora continuar aqui, porque a gente tem muita técnica pra olhar ainda. Como, por exemplo, o Bug Wug, mano. O Bug Wug também é uma das técnicas comuns que a gente pode pegar aí no início, como eu já falei pra vocês. E, bom, o Bug Wug, ele não tem segredo. Ele é uma técnica de mais combo, né, no soco, do que uma técnica poderosa de energia, né, mano. Basicamente, a gente pode ficar trocando com seu inimigo enquanto você usa o hit. E é claro que isso dá um danozinho a mais, né, véi. E além de confundir a mente do seu inimigo, principalmente se for um PVP contra player. A segunda skill seria o Reset Mark, que funciona exatamente com as marcas aqui, que seriam as próximas skills. A gente tem a marca 1, que funciona dando hit no mob. Olha só. Derrite no mob aqui, então ele tá marcado com a marca 1. A marca 2, ela funciona do mesmo jeito que a marca 1, só que como fosse outra marcação, né, pra gente trocar, por exemplo, o marca 1 com o marca 2. A gente viria aqui na última skill, que é essa daqui, véi. Aí eles vão trocar, olha só. Eles trocam de lugar. E se eu quiser trocar com eles, basicamente é só eu estar batendo palma aqui, ó, que eu troco pra algum deles. Eu troquei agora com um pequeno e eu posso clicar de novo aqui quando o cooldown acabar, que é pressionando na primeira skill, que eu posso trocar aqui com algum deles, ó. Vou trocar aqui de novo, só que não deu muito certo aqui não. Espera aqui o cooldown passar. E agora sim, ó, troquei de novo, mano. Então é basicamente assim que funciona as marcações e também o bugwug no geral. Então um resumo rápido aqui pra quem não entendeu. Esse daqui é a marca 1, esse daqui é a marca 2, esse último skill aqui troca a marca 1 com a marca 2 de posição. E a primeira skill seria aqui pra gente trocar com outro player ou mob, né, mano, no caso, contendo também o combo de hits, mano. Então funciona basicamente assim. E ó, a segunda skill aqui, ela basicamente reseta todas as marcas. Então quando você clica ela, nenhum mob tem marca, mas então você teria que marcar outras coisas. Bom, agora bora resetar aqui o bugwug, bugwug explicado finalmente, né, mano. E agora sim, o que a gente pode tá olhando aqui, velho. Faltou umas técnicas poderosas, né, faltou o Sukuna. E também faltou aqui a restrição celestial. Bom, a restrição celestial, ela é basicamente uma técnica de combos. A restrição celestial, pra quem não lembra, é a técnica do Toad, né, mano. Bom, não é bem na técnica, né, tá mais pra uma restrição, literalmente. E ela funciona como hits aqui também, como combos, olha só. Além de deixar nosso player bem mais forte, e ó, deu uma baita explosãozinha, hein. Ela deixa o player bem mais forte e ela tem aqui alguns combos muito poderosos. Como, por exemplo, esse último aqui, que é o Multipli Plants, ele vai aqui, mano, bagaçar o mob que tiver na sua frente. Mob, player, tudo vai de ralo, velho. A primeira skill, a gente pega a entidade que tá na nossa frente pelo pescocinho, e aí desce o cacete, né, mano. Olha só, a gente pega aqui, ó. No caso, eu poderia tá usando alguma arma. Deixa eu pegar aqui uma arma. Vou pegar... Mano, eu vou pegar a arma do Toad mesmo. E olha só, peguei ele aqui, ó. Aí eu pego aqui a espada, ó, e tome, e tome, e tome, e tome, e tome, e tome. E pronto, velho, entendeu? Ele aqui é muito roubado. Ou eu posso pegar ele pelo pescoço aqui e usar outra skill, por exemplo. Porque ele não vai conseguir se mover e eu posso tá macetando ele aqui. E olha só, o tanto que isso aqui é roubado, velho. Muito roubado, muito roubado. Daqui é basicamente um acerto garantido na restrição celestial. Por um instante eu esqueci o nome da técnica. Bom, essa foi a restrição celestial. E lembrando que essa espada aqui, ela é muito interessante, tá? Pra quem gosta de usar o porradeiro aí, ou pra quem vai lutar contra alguém usando o Gojo. Essa espada aqui é a única que atravessa o Mugen, beleza? Ela cancela a habilidade do Mugen. Então você vai conseguir bater mesmo se o usuário estiver com o Mugen ativado. E ela também tem aqui alguns combos, olha só. Igual todas as armas, né? Tem esses combos aqui. Só que as armas eu vou mostrar elas depois aí pra vocês. Pra não ficar tão confuso o vídeo. Bom, restrição celestial explicada. E agora a gente vem aqui pro rei das maldições, né mano? Sukuna Misuchi. E olha só, a gente... Primeiramente aqui a gente tem o... Meu Deus, olha isso aqui, mano. Gojo de Sukuna. É meu lar. Gojo de Sukuna é meu lar. E bom, como eu tava dizendo, a primeira skill que a gente tem aqui é basicamente um skill de combos. Então, olha só, a gente dá aqui esses combinhos. É bem interessante, dá bastante dano, né mano? Diga-se de passagem. Mas ele tá longe de ser um dos mais interessantes, apesar dele ser bem forte. A segunda técnica é o clivar. Que a gente consegue acertar na entidade que tá perto da gente. Olha só, a gente tem aqui esses quatro hits de combo e joga o inimigo pra longe. E a gente também tem o desmantelar que eu acabei soltando aqui sem querer, velho. Mas enfim, a gente tem o desmantelar aqui que ele funciona de uma forminha um pouco diferente do que dos outros. O desmantelar, ele é mais eficiente em destruição quando você ativa ele de longe. Eu vou dar um exemplo aqui no chão pra vocês. E olha só, aqui foi no alcance médio, né? Já que eu mirei aqui na parede. Então, ele parou aqui. Agora, se eu tivesse mirado aqui, olha só. O corte é bem menorzinho, tá vendo? Então, quando a gente tá perto do seu inimigo, do seu alvo, o corte é pequeno. Ele não causa muito estrago. Se você estiver aqui numa distância média, ele causa o estrago apenas até chegar no seu oponente. E a mesma coisa se você estiver de longe, velho. Então, se você estiver de longe e tacar um desmantelar, ele vai destruindo tudo. Ó, vou tacar o desmantelar ali naquele mob e olha só como que ele vai destruindo até chegar nele. Tá vendo como é que foi ao longe, mano? Bem diferente, né? Olha lá, tá levando ainda, tá levando o mob. Ele vai destruindo até aqui. Então, olha a distância que o desmantelar percorre. E agora uma das técnicas favoritas do Sukuna de muita gente, mano, temos aqui a flecha, que é o open, né? Então, a gente atira aqui e, ó, é basicamente um acerto garantido essa flecha. Ela é muito poderosa e olha que coisa linda, mano. Muito boa, muito boa. A gente basicamente torna o inimigo aí com uma flechona de fogo. E como eu já tinha mostrado aqui pra vocês, né, quando eu tava mostrando o Clash, a gente também tem o Santuário Malevolente, que tá lindo demais, mano. Então, olha só, vou deixar o Santuário Malevolente passando aí pra vocês. E que coisa linda, que coisa linda. Mano, o Sukuna de Gojo aqui tá badass, hein? Não queria falar nada não, mas ficou muito badass, mano. E olha o tanto de mob que eu matei aqui usando o Santuário Malevolente, véi. Foi muito mob, mano, muito mob. E tá matando mais, tá matando mais. Conforme vai spawnando aqui, olha o tanto de XP que apareceu aqui no chão, véi. Caraca, mano. Caraca, e o mob ficou aqui fora da expansão, ficou fora da expansão. E bom, continuando aqui, a expansão de domínio, ela desativa se você acabar sua energia ou se você quiser desativar ela mesmo assim. Só que no meu caso aqui, a minha energia acabou mesmo, então ela vai desativar sozinha. Olha só, acabou de desativar aqui sozinha porque a minha energia acabou. E, basicamente, é assim que funciona o Sukuna. Espero que vocês tenham entendido muito bem. E, bom, aí vocês vão testar os combos aí quando vocês estiverem jogando e tal. E vocês podem jogar com a técnica que vocês mais se identificarem, né? Beleza, eu acho que agora sim acabou todas as técnicas. Eu acredito que eu tenha mostrado. Se eu tiver esquecido alguma, mil perdões. Mas aí vocês podem testar que, basicamente, funciona do mesmo jeito, né, mano? É hit e também aí segurando na tela pra você usar as técnicas. Agora vamos pro método mais eficiente de você tá upando, que é basicamente as missões. Eu recomendo sempre vocês iniciarem as missões aqui quando vocês entrarem no mundo. Porque, por exemplo, essa daqui de exorcizar 35 maldições de grau 4, mano, ela vai funcionar aí enquanto você estiver jogando. Então você pode ativar ela quando você entrar no mundo. Não ela, né, mas se você estiver nela, você ativa aí a missão que você tiver que ativar. E só uma curiosidade aqui pra vocês, esse desmantelar aqui, ele tá escrito errado ali embaixo. Tá escrito que funciona no hit, mas na verdade ele funciona pressionando, beleza? Então eu achei importante tá deixando isso aí avisado pra vocês. Olha só, no hit mesmo ele não tá funcionando. O Hideki deve ter esquecido de mostrar. Eu tinha comentado isso com ele, que tava errado ali. Mas o desmantelar, ele funciona pressionando a tela. Olha o botão direito do mouse, eu acho que vocês já entenderam isso. E enfim, essa missão aqui funciona exatamente igual a primeira missão que a gente fez. Só que em uma quantidade maior, né, mano? Já que a gente vai ter que matar 35 mobs de grau 4 em vez de 14 ou 15, se eu não me engano. Enquanto eu realizava essa missão aqui, eu subi de nível umas 3 vezes pelo que eu pude contar. E isso é muito interessante, né, velho? Porque subir 3 níveis já é um grande avanço. Então bora conferir aqui qual que vai ser a nossa próxima missão. E eu vou mostrar aqui pra vocês os bosses da missão e como é que subi de grade, né, mano? Como vocês podem ver, essa aqui é a última missão. Inclusive é o boss aí da grade 4, que é este homem aqui, mano. Rapaz, esse bicho aqui é feio. É feio, mas é poderoso, hein? Vou passar aqui por sobrevivência, só que eu vou salvar meu spawn point aqui. Só pra descarro de consciência, né? Que eu tô com metade da minha vida, então sabe como é. E olha só, como vocês podem ver, eu spawnei ele aqui. Então já vou começar aqui, ó. Eu tô macetando, né? Já toma aqui pra deixar de ser besta. Então, saca aqui a flecha também, ó. Plau! Aí, ó. Acerto garantido, rapaz. Eu posso errar que eu te acerto. É daquele pique. Ih, ele escapou. Ele escapou. Maldito. Vem cá. Vem cá, seu pão. Vem cá, seu pão. Toma. Toma. Aqui, ó. Santuário malevolente. Vai cair, não. Vai, vai vir, menino. Vai vir me acertar, não. Vai vir me acertar, não. Não vou deixar, não. Tá pensando que você é quem, hein? Tome. Muito roubado, mano. Muito roubado. Inclusive, esse é um dos mini bosses aqui da Adam, né? Ele veio nessa versão aqui. Na versão em que eu jogava, não tinha ele ainda. E você tá doido, mano. Ô, que coisa boa, mano. E a missão foi completa, ó. Ganhei aqui um ienzinho. GG. Agora eu posso desativar meu santuário. Beleza. Tranquilão. E vocês veem o tanto que o santuário malevolente, ele é roubado. E olha só. Agora sim a gente começou as missões de grade 3, velho. Exorcise 10 mobs com grade 3. Rapaz, essa missão aqui já começa a ficar um pouco complicada, hein? Eu vou tá pegando aqui o grade 3 no criativo. Só pra facilitar da gente achar os mobs, né, mano? No seu caso, você teria que caçar eles aí pelo mapa. Então, deixa eu ver aqui. Acho que... Deixa eu pesquisar por 3. Acho que ele aparece, mano. Aí, tem muito mob grade 3, hein? Ah, nem tanto, né? São o quê? 5? 5 mobs do grade 3, mais ou menos. E beleza. Então é só os detalhes desorcizando. 10 mobs... 10? É 10 mobs desse aqui. E olha só. No caso aqui, eu tô com efeito de força. Só pra deixar claro aqui. Eu tô dando absurdos de dano. Quase 3 mil de dano. Então é por isso que eles estão morrendo muito rápido, velho. Aí, realizei a missão. Perfeito. Agora vamos ver aqui a próxima missão. Que provavelmente vai ser derrotar mais desse grade, né? 35 grade 3, né? Então, vambora. Último grade 3 e prontinho. Missão realizada. Agora sim, provavelmente, acho que a gente vai estar enfrentando aí o boss da missão grade 3, né? Exatamente. É, vamos ver... Vai, cadê ele? Dinossauro Curse. Quem que é esse Dinossauro Curse, hein? Rapaz, ele não spawnou não, velho. Ele não spawnou. Será que é esse bicho aqui, mano? Aqui não é dinossauro nem aqui nem na China. Caraca, é ele mesmo. Rapaz, não esperava por essa, hein? É basicamente ele, mano. Deixa eu tentar acertar ele aqui. Só que... Aê, ó. Bom. Bom, eu acho que é. Missão completada, né? É, eu completei a missão. GG. GG demais, na verdade. Caraca, eu achei que ele ia spawnar, mano. Então a gente tem que caçar ele ainda, rapaz. Bom que ele spawna bastante, né? Vocês devem ter visto aí uns 3 ou 4 aí durante o vídeo. E agora sim, seria as missões de grade 2. E a gente já tá chegando aqui no Sukuna, mano. O Sukuna é absurdamente poderoso. Já peguei aqui os mobs da grade 2. Então basicamente a gente teria aqui agora tá... Tá derrotando 10 deles, né? Aparentemente, 10 deles. Só que, mano, a gente fica muito forte conforme a gente vai realizando as missões. Como vocês podem ver, eu já tô no nível 12. E eu teria muito YP com isso aqui, velho. Porque os mobs em si das missões, esses vilões aí, né, mano? Eles dão um dedo do Sukuna. Inclusive, o dessa missão aqui, que é da grade 2, se eu não me engano, ele vai dar 5 dedos de Sukuna, velho. Isso aqui é muito roubado. Eu já realizei a missão, né? É, eu já realizei. Preciso ficar batendo nele aqui, mas não. Ih, mano, a gente já tá ganhando muito dinheiro, velho. 850 ienes. Meu Deus. Agora deixa eu só conferir uma coisa aqui, que eu quero conferir se dá pra me repetir missões. No caso, eu vou usar essa daqui. Deixa eu ver. Ah, dá sim, ó. Ô, cê é louco. Dá pra farmar as missões da hora com isso aqui, velho. Aí eu derroto, ganho um TPzinho de boa, ganho a recompensa de N. Ih, GG. Rapaz, que missão boa, hein? Que missão boa. E, bom, continuando aqui, agora a gente vai pro vilão, né? Pro boss aqui da grade 2, que seria esse Insect Curse aqui, que ele vai estar spawnando. Que, basicamente, acho que, se eu não me engano, foi a primeira maldição forte que o Itadori enfrentou, né, mano? Que ele quase foi de arrasto pra cima. Sukuna teve que intervir pra ele não morrer. E, olha só, ele é muito poderoso, mano. Ele tem 3 mil de vida e ele tem algumas técnicas muito daoras. Porque esses bosses que tem aqui na addon, eles têm combos. Então, esses combos aí, pode dificultar um pouco o seu PVP. Ih, meu Deus. Já começou. Já começou assim. Já começou assim. Ai, só porque eu não tenho... Meu Deus. O acerto garantido não funcionou, galera. Eu errei. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Tomei o desmantelar, ó, Taro. Rapaz, tá pensando em ser quem? Deixa só meu santuário desbloquear pra você ver. Acabar tendo ele de longe. Eu sou desses. Sou desses mesmo. Destruo o mapa todo. Mas ele vai morrer. Agora você tá ferrado na minha mão, meu parceiro. Agora você tá ferrado. Toma essa expansão de domínio aí na fuça, ó. Ah, chegou tarde, meu amigo. Chegou tarde, ó. Ah, agora ele morre. Agora é certeza. Ele morre rapidinho. Quer ver? Não, rapidinho não, porque ele tem 3 mil de vida, né? 3 mil de vida é muita vida, rapaziada. Muita vida. Só pra descargo de consciência. Deixa eu ver aqui. Olha o tanto de vida que esse cara tem, mano. E tá demorando a descer, hein? Ele tem uma resistência ferrada, velho. Deixa eu até usar um clivar nele aqui. Porque o clivar, ele é forte de acordo com o dano mesmo. Com a energia que o outro mob tem, né? Eu acho que eu tirei ele da minha expansão, velho. Pô, vacilei. Vacilei, tirei ele da minha expansão, ó. Mas beleza. Já cansei aqui de estar mostrando ele. Vocês vão lutar contra ele aí e ver todos os negócios. E, meu Deus, ganhei 5 mil ienes. Caraca. Muito dinheiro, velho. 5 mil ienes é muita grana. E olha só o tanto de dedo do Sukuna que ele me deu, velho. Ele me deu aqui no total 5 dedos do Sukuna. O que seria equivalente aí 5YP. Pra me tá upando meus status. Ó, vou tá consumindo aqui esses dedos aqui pra vocês verem. E é basicamente assim que você vai tá conseguindo farmar bastante. Agora que eu cheguei na missão dele, provavelmente eu vou conseguir tá fazendo a missão várias vezes. Então, vou conseguir farmar muito YP. Pô, eu entrei na missão errada, velho. Vacilei. Entrei na missão do Grade 1, velho. Então, eu tenho que ficar derrotando esses 10 monstros desse aqui, ó. Olha o tanto de vida que esses monstros aqui já tem, velho. 1.200 de vida, cê tá doido. É bem difícil. Muito difícil, na verdade. Mas beleza. Consegui aqui, ganhei 1.000 ienes por realizar a missão. Então, já deu uma grana boa também. Só que eu quero testar aqui, velho. Só pra conferir, pra ver se eu não falei coisa errada mesmo. Se dá pra mim tá repetindo essa missão do Insect Course. E, realmente, dá pra mim tá repetindo a missão do Insect Course. Fazendo farmar muito dinheiro e muito dedo do Sukuna também. Pra mim tá realmente subindo de nível muito rápido, velho. Esse daqui é um dos métodos melhores pra vocês estarem farmando, beleza? E agora que a gente tá na reta final das missões. Basicamente, agora seria finalizar a Grade 1 e ir pro desafio do Sukuna. Porque quando a gente finalizar essa missão aqui de 35 Grades 1, a gente já vai ser considerado um Grade 1 na Adol. Então, a gente vai poder aí tá entrando no portal do boss que é a... Ah, é City alguma coisa. Vocês vão ver, é um portal vermelho escrito City alguma coisa. Mas, enfim. Deixa eu terminar de matar esses sapos aqui. Só pra vocês verem como que vai tá funcionando. E, bom. Basicamente, é assim que se farma bastante na Adol, né? Não, aqui no caso eu tô roubando, tá, galera? Eu tô usando o comando aqui pra me dar hit forte. Mas eu tô me referindo ao método de fazer missões. É o melhor método pra vocês estarem farmando o YP. Que é realizando as missões até chegar naquele boss da Grade 2. Que é o Insect Course. E aí você vai derrotando ele quantas vezes você quiser. Só que não é fácil porque ele tem 3 mil de vida. E, bom. Realizei a missão aqui. Agora sim a gente poderia ir aqui pra missão do Sukuna, né, mano? Então, quando a gente chegar lá, ele já vai tá... E, caraca. Iniciei a missão errada de novo, mano. E, olha só. Agora sim a gente pode tá vindo aqui na missão do Sukuna. Então, bom. Basicamente, agora é derrote o Sukuna boss. O que não é uma missão muito fácil, né, velho? A gente teria que achar esse portalzinho aqui. Só que escrito City alguma coisa. Eu vi ele aqui no vídeo. Só que eu perdi onde ele tava, mano. Não lembro onde que ele tava. Ah, olha só, mano. Acabei de achar aqui um portal. E é basicamente esse mesmo. City boss, velho. City boss. Então, vamos entrar aqui no portal pra vocês verem como que é aqui essa estrutura. Pra ser sincero pra vocês, é a primeira vez que eu entro nessa estrutura aqui também. Porque ela só veio nessa versão. E, vamos ver, vamos ver. Rapaz, chega... Olha o homem ali, velho. Ele já tá ali esperando a gente, ó. De perninha cruzada. Com o chão levando aqui pro Void? Não. Ah, que bom, mano. Que bom. E ele tá aqui, ó. Ai! Que susto. Eu tô no sobrevivência, velho. Ô, sabe? Eu achei que eu tava no criativo, mano. Caraca, eu morri com um hit, velho. Humilhação. E ó, ó o maldito. Ah! Meu Deus do céu, velho. Me passando por sobrevivência aqui. Por isso que eu morri. Eu não tava esperando por essa. Que isso? Não, eu vou upar aqui. E vou lutar contra esse corno aí pra ele aprender o que que é bom pra tosse, velho. Ô, eu tava aqui gravando a luta sem falar, velho. O microfone tava desmutado. Eu tava mutado. Eu nem vi. Mas, enfim. Basicamente, eu peguei aqui a técnica do Gojo pra gente tá enfrentando. E peguei as melhores técnicas, na minha opinião, velho. E eu acabei de deixar ele cair aqui num... Num vazio roxo, mano. Então, vazio roxo não. É vazio... Ah, caiu na expansão de domínio. Tá ligado? Aí, ó. Aí, eu joguei ele aqui na frente do meu roxo. E agora sim. É descer o cacete nele aqui, ó. Toma. Por tome. Por tome, suco não. Nossa, suco não tá quase indo de raça pra cima, hein. Ó. Toma. Rapaz. Nossa, ele regenerou a vida toda, mano. Maldito, velho. Maldito, mano. Basicamente, beleza. Tô usando roxo. Aí. Espero a cinemática acabar. Taco ele aqui. Toma. Nossa, derrotei. E subi muito nível, velho. Olha o tanto de nível que eu tô subindo. Meu amigo. Meu amigo. Isso aqui é nível demais, velho. E olha o tanto de dedo que eu peguei. Véi. O Sukuna é muito GG de tá lutando, velho. Muito GG. Tipo, não é fácil, né. Não é fácil. Mas você tá doido, velho. Olha o tanto que a gente consegue upar. Isso aqui dá mais 20 YP e fora o tanto que eu ganhei, velho. Quantos YP que eu ganhei isso aqui nessa brincadeira, hein. Deixa eu ver aqui. Status. Eu ganhei. Ah, aqui não vai mostrar exatamente quantos que eu ganhei. Porque eu já tô full, né, mano. Pô, que pena, mano. Que pena. Mas enfim. De qualquer forma. Eu acho que eu mostrei tudo na Adam. Eu acho. Não tô me recordando que se falta alguma coisa. Se faltar, peço mil desculpas pra vocês, beleza. E se tiver faltado, recomendo vocês acompanharem as minhas séries aqui que eu vou fazer nessa Jujutsu Kaisenberron. De que aí sim vocês vão ver de tudo mesmo. Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um forte abraço. E valeu. Falou. E fui. Fui. Tico. Piu. Tico. 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 Legenda por Sônia Ruberti